O patrão Ronaldo, estou aqui em Buenos Aires, Argentina, com o nosso amado e querido craque. Estamos na casa da minha lágrima, velho. Estamos aqui. A casa da mamacita. Fala o seu nome aí para a galera. Miriam. Miriam, mãe do Romerito. Exterminador de frango aqui. Tira o escorpião do bolso. O cara é cruzeiro, sangue azul, apaixonado. Olha aqui a minha casa. A casa é minha, meu Deus. Alô, vamos ver isso aí, pô. Aqui. Olha aí, as forras. Não, pera aí, eu vou até inverter aqui, caramba. Não tem como não. Esse aí eu estou... Olha, olha aqui, rapaz. Ô, Ronaldo, você está de brincadeira comigo. Dentro da casa do homem é só cruzeiro. Pelo amor de Deus, pô. Vamos mudar isso aí, ó. Vamos mudar isso aí. Tem mais? Tem mais. Tem mais. Olha o irmão dele aí, ó, mostrando. Cadê? Você está muito bom do... Ô, patrônico. Para, para tudo, meus consagrados e consagradas da maior torcida de Minas Gerais. Vocês aí de casa gostaram deste vídeo? Eu tenho certeza que gostaram. É o Lucas Romero se declarando mais uma vez ao Cruzeiro. Em mais uma oportunidade. Na casa da mãe do cara só tem Romero com a camisa do Cruzeiro, cara. Isso é impressionante. Romero, olha o sorriso no rosto dele quando fala da possibilidade dele voltar para a Toca da Raposa. Continuem trabalhando porque Romero pode voltar para Belo Horizonte. E eu estou cada vez mais confiante disso. Agora, família, antes de começarmos o nosso vídeo com muito conteúdo, eu gostaria de pedir a cada um de vocês aí de casa que deixem aqui o seu gostei e que também se inscreva no nosso canal. Prestem atenção. Para muitos podem significar nada. Mas sem a sua ajuda aí de casa, o nosso canal não vai para frente. E por isso eu peço a cada vídeo que se passa. Nos ajudem a bater a meta dos 700 likes para o vídeo de hoje. Nós dependemos da ajuda de cada um de vocês. E não custa absolutamente nada. Muito obrigado pela atenção e vamos agora de informação. Ontem o jornalista Samuel Venâncio trouxe a informação de que o Cruzeiro estaria estudando a possibilidade de contratar o Nicão. Ele falou até que a informação foi divulgada pela jornalista Monique Vilela e ela trouxe depois de Samuel Venâncio mais detalhes sobre isso. Segundo ela, a jornalista Monique Vilela, o Cruzeiro já teria até mesmo apresentado uma proposta para contar com o jogador. Segundo ela, a proposta seria alta, mas não deu muitos detalhes sobre o Nicão. Lembrando, com certeza, Cruzeiro vai tentar o empréstimo do jogador. Se for tentar o empréstimo do Nicão, tem que agilizar o mais rápido possível. Por quê? Porque o Atlético Paranaense é tipo um fanzaço do Nicão. Lá, ele é ídolo. Lá, se eles ficarem sabendo que eles estão liberando o Nicão apenas para bancar os vencimentos, eles vão correr atrás do jogador. Eles fizeram de tudo para manter o Nicão e não conseguiram. Ele foi para o São Paulo, perdeu muito desempenho, mas acredito que ainda seja um atleta com muita lenha para queimar. O Nicão tem 30 anos de idade e eu já até fiz um vídeo sobre ele recomendando ele aqui na Toca da Raposa. Na minha opinião, seria uma baita contratação. Se ele viesse para a Toca, seria o principal reforço da temporada. Só para você ter ideia, a temporada do Nicão foi muito ruim. Ele fez 32 jogos, 4 gols e 4 assistências com a camisa de São Paulo. Mas em 2021, meus amigos, ele fez 51 jogos, 11 gols e 12 assistências com a camisa do Atlético Paranaense. Sem contar que é um dos caras que mais vestiram a camisa do Atlético Paranaense e um dos caras que mais levantaram títulos por lá. Na minha opinião, uma baita de uma contratação. E agora eu vou trazer aqui para vocês outra informação, essa do jornalista Tiago Fernandes. Ele fala que o Cruzeiro teria aceitado pagar 45% dos salários do jogador, enquanto São Paulo ficasse com o restante, os 55%. Até porque o salário do Nicão é fora da nossa realidade. É muito difícil do Cruzeiro bancar 100%. É impossível do Cruzeiro bancar os 100% dos salários do Nicão. Mas se o São Paulo topar pagar pelo menos metade dos vencimentos do jogador, nós poderíamos arcar com a outra metade, que já é um valor absurdo. Essa última informação foi divulgada pelo jornalista Tiago Fernandes. Vamos aguardar e esperar. Quem sabe o Nicão pode pintar na toca da raposa. Na minha opinião, uma baita de uma contratação. E prestem atenção, família. Outro nome que também foi divulgado pelo jornalista Samuel Venâncio é o atacante Wesley. Um jogador que desde o início das janelas de transferências era falado aqui na toca da raposa, mas infelizmente nunca deu em nada. Pois é, o jornalista Samuel Venâncio falou que o Cruzeiro não desistiu da contratação do jogador. Falou que tem a possibilidade deste negócio dar certo. Falou também que tem outros clubes interessados na contratação do jogador. Todo mundo sabe que o Cruzeiro não vai fazer leilão pela contratação do Wesley, mas temos que admitir que seria uma baita de uma contratação. A informação ainda diz que o próprio Palmeiras dá prioridade vender o atacante Wesley, o que está fora de cogitação aqui na toca da raposa. Até por se tratar de um jogador caro, o Wesley é um cara caro para ser comprado. É 5, 6, 7 milhões de euros o que o Palmeiras pediria pelo jogador. O que aqui na toca da raposa, acho que até no ano que vem, mesmo que 2023 seja espetacular, eu acho que até que no ano que vem o Cruzeiro não teria um investimento tão alto assim para fazer. Vamos aguardar e esperar. Segundo Samuel Venâncio, o Cruzeiro não desistiu, mas também não tem grandes possibilidades deste negócio acontecer. Vamos ver no que vai dar no futuro. Hoje é dia de início de pré-temporada na toca da raposa. E um jogador vai aparecer por lá, o atacante Vagninho. Mas segundo a galera da Rádio Tatiaia, mais precisamente o jornalista Guilherme Piu e também o Emerson Pansieri, eles falaram que o jogador Vagninho não fica na toca da raposa. Ele tem o interesse do Havaí e também o interesse do Ceará, que pode fechar o empréstimo de uma temporada com o atleta. Vagninho, vá com Deus, meu amigo. Na minha opinião, já deveria ter saído quando o esporte demonstrou interesse em você no meio do ano passado. E o Vagninho fez de tudo para ficar no Cruzeiro, mesmo sabendo que não teria oportunidades aqui na toca da raposa. Vamos ver se desta vez o Vagninho não vai enrolar e vai aceitar a proposta para deixar o Cruzeiro. Agora eu vou trazer aqui para vocês as informações que foram divulgadas pelo jornalista Samuel Veranço sobre os três reforços que já estão praticamente contratados pelo Cruzeiro. Primeiro, o atacante Matheus Davó. Os últimos detalhes ajustados com o Corinthians e o Davó chega ainda nesta semana na toca da raposa. Para a realização dos exames médicos e a assinatura do seu novo vínculo com o Cruzeiro. Só lembrando a vocês que o Davó vem em definitivo, mas ainda não sabemos qual vai ser o tempo de duração do contrato do atleta. Mas com certeza o Cruzeiro e o Corinthians devem dividir a porcentagem dos direitos econômicos do jogador e ele vem de graça para a toca da raposa. Outro atleta que está tudo certo com o Cruzeiro segundo Samuel Veranço é o atacante Matheus Vital. Está tudo certo entre o Cruzeiro e o Corinthians, negociação 100% fechada. O atleta, para quem não sabe, já chegou em Belo Horizonte para acertar os últimos detalhes e ser anunciado de forma oficial pelo Cruzeiro. Ou seja, Matheus Vital pode até mesmo aparecer na reapresentação desta quarta-feira. Mais provável que seja quinta ou sexta, mas há também a possibilidade dele aparecer o mais rápido possível. Outro jogador, Raul Gustavo, esteve em Belo Horizonte recentemente, voltou para São Paulo para acertar os últimos detalhes. O próprio Raul Gustavo postou nas redes sociais que ele está sentindo que esse é o ano do jogador. E eu também acredito que esse seja o ano do Raul Gustavo. E olha só, ele está em São Paulo. Fecha ainda alguns detalhes antes de voltar para Minas Gerais. A negociação está muito bem encaminhada entre o Corinthians e o Cruzeiro. A ideia dele é que vem ainda nesta semana para a realização dos exames médicos e também a assinatura de contrato. Raul Gustavo não deve se reapresentar nesta quarta ou quinta-feira, porém o jogador não vai demorar. Tem que acertar o mais rápido possível para ficar evitando concorrência de outras equipes. Vamos aguardar e esperar para saber mais detalhes sobre estas situações. E lembrando a vocês aí de casa, antes de trazermos aqui para vocês a última informação, não se esqueça galera de deixarem o seu gostei e também de se inscrever no nosso canal. Você está fazendo toda a diferença para o nosso crescimento. Agora vamos de informação. Ontem o volante Felipe Machado fez uma publicação muito triste com a legenda Está Perto do Fim. Cara, deixou a torcida do Cruzeiro muito abalada sobre esta situação. Até porque na publicação tinha a foto dele em um hospital. Isso aí repercutiu tanto que a galera do Cruzeiro teve que se pronunciar sobre isso. Parecia até mesmo que o Felipe Machado queria logo se aposentar dos gramados. Mas o médico do Cruzeiro declarou uma nota falando que ele está com um problema pulmonar mas que tem solução. Ou seja, não é tratamento. Você vai fazer a cirurgia e vai resolver o problema e o Felipe Machado vai poder voltar aos gramados. Mas parece que o Felipe Machado fez aquela publicação sem antes perguntar ao médico do Cruzeiro se tem solução. Porque na legenda dele colocava assim Tudo Perto do Fim e uma carinha triste Cara, ficou parecendo que ele iria se aposentar dos gramados. Felipe Machado, tem solução. Cara, tu está vivendo um sonho. Um sonho de muitas pessoas que muitas pessoas queriam estar neste lugar. Não pode desistir desta maneira. Passa pela cirurgia, passa pelo procedimento vai receber o apoio da família, do Cruzeiro, dos torcedores que querem o seu retorno o mais rápido possível. E passa por este procedimento o mais rápido possível para que você volte o mais rápido e viva o sonho que você lutou a temporada passada todinha. Estamos na torcida por você. Boa recuperação, meu garoto. E agora família, encerro por aqui o nosso conteúdo. Um grande abraço a todos. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Fui!